Oi gente, tudo bom? Vai começar mais um vlog, então fica aí que eu vou lá fazer a barba Pronto, barba feita, estou lisérrima, depenada E hoje eu estou com duas convidadas especiais Savannah Foster e é uma slut que já começou a se maquiar Esquisita, caramba! Porque ela é muito antecipada, gente, fica enrolando essa Não, gente, estou lenta E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai pra Priscila com Sasha Velour Novamente, né, bicho? Ai, Biii Foi babado, né? Ela é babado A gente te ama, a louca! Então a gente vai começar o processo de montação Já estamos todos com os looks preparadinhos Porém eu não sei nada do que eu vou fazer de make ainda Então eu vou junto com o Flow e o Itaglan Três meses sem me montar, por isso que eu estava com a tua barba Eu estou desde fevereiro A princípio eu quero ir com o cabelinho ruivo, bem curtinho Porém eu estou com medo de ficar um pouco masculino Então eu não sei ainda direito o que eu vou fazer O look já está pronto, só o cabelo que falta decidir A make também eu não decidi ainda Então falta o cabelo e a make No caso Tudo no caso Tudo no caso A beleza toda Olha gente, já estamos meio caminhandado, ó Estou indo para uma coisa mais oitentinha Chique, Bi E a Riki Ai, Bi, garota Feminina Eu sou garota, feminina Ai, eu estou chique Só eu sou a estranha, a Club Kid Bi, modernona Muito gótica, assim O que vocês acham? Vou fazer um pretinho em volta do olho Para marcar Um blush Só para dar uma saúde, né, Bi? Dar uma saúde Para dar uma saúde na testa Não, 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 não Não, 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 não Olha gente, estamos prontas, belíssimas Gostaram do look? Comenta aqui embaixo dizendo o que você achou, hein? E aí, Bi, gostou? Marabixosa Muito linda Essa é uma sludge Olá, Brasil E eu acabei com esse lookinho meio oitentinho, assim, ó Resolver o look completo Então agora a gente vai para a Priscila assistir a Sasha Velour Nos encontramos na balada Mua! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti